A Anitta pode até não ter vindo pra esse mundo pra brincadeira Se tem uma coisa que foi destinada a ela É fazer festa Isso ela faz com excelência há anos Não é pra poucos conseguirem enfiar 400 convidados dentro de uma casa Que tem uma piscina desse tamanho no jardim Em 2015 a festa dela foi Alice no País das Maravilhas Com essa decoração parecia que ela tava debutando Foi em 2017 que o Brasil enlouqueceu Mesmo não tendo sido convidado pras festas da Anitta Eu tento colocar um elefante no meu jardim Eu tenho que tirar a casa pra ele caber Rico gosta de tacar mato nas festas Ela foi logo e fez o mastel Ela conseguiu juntar Glória, Maria, Larissa, Manuela e Matheus Massafera na mesma foto Essa em casa pra 400 pessoas? Tá pouco, quero fazer um clipe Ao vivo Em 2018 ela aprovou consegue ser indecido com muito juízo Coração toda trabalhada no preenchimento labial Selva pro preenchimento labial direto pro fundo do mar Pra duvidar isso aqui é o Titanic que ela tirou do fundo do mar pra colocar na decoração Comida, arrebolado e David Brasil são coisas que nunca faltaram em nenhuma festa Falebolz ainda achou que era festa fantasia e foi toda caracterizada Arraiar com touro mecânico e David Brasil Festa fantasia E o Halloween com David Brasil Uma parcela da culpa do Brasil tá lascado do jeito que tá Porque não pudemos dar continuidade a esse meme Que me representa tanto Parabéns patroa Deixa eu vou pra próxima